Vou chegar ao meio-dia Assim sem muito alvoroço Chapéu tapeado na testa E lenço branco no pescoço De regalo levo flores E vinho tinto pra um moço Estou levando da horta Anequim e hortelã Manjericão e alface Com o orvalho da manhã E para os dias de inverno A lenha e o poncho de lã Os sonhos vão a galope Quanta saudade de ti Agora não falo mais Já é hora de partir Sempre vou no rumo certo E logo estarei aí Sempre vou no rumo certo E logo estarei aí Música Meu coração vai em brasa e cheio de amor pra dar Levo Marcela do Brete pra gente fazer um chá Também te levo um vestido pra depois desabotoar Os sonhos vão a galope, quanta saudade de ti Agora não falo mais, já é hora de partir Sempre vou no rumo certo e logo estarei aí Sempre vou no rumo certo e logo estarei aí Sempre vou no rumo certo e logo estarei aí E 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 aí